Falam também muito de comunicação. Eu acho que nós tivemos um avanço, mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas. Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz, olha, o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais, porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que é aquele que dá vazão para a violência, para o ódio, para o preconceito. Quem trata assim nas redes acaba levando um maior engajamento, porque a rede prevê o lucro, não está preocupada com a ética. Por isso a gente precisa tratar essa questão da regulação. Apresentei um projeto de lei que regulamenta a desinformação e a informação é enganosa, que busca falsear, esconder ou produzir notícias falsas mentirosas mentirosas. Alguns chamam de fake news. O mundo inteiro está debatendo essa matéria. Países estão regulamentando e exigindo das plataformas cumprimento, fiscalização de notícias mentirosas, falaciosas ou fake news e criar mecanismos de fiscalização para fortalecer a democracia. Por isso, eu convido, vamos participar desse debate? Vamos discutir novo marco legal para regulamentar a democracia e a comunicação social?